Minha gente, hoje eu brinquei, eu brinquei de ser estilosa, olha meu tênis, é maravilhoso, que eu tô me achando, minha gente, meu primeiro tênis da Nike, que o Gabriel me deu, que susto, voltando no assunto, olha o meu look hoje, que moletom lindo da Shein, ou é Shein, não sei como é que fala, aí coloquei com esse tênis aqui, ó, que o Gabriel me deu, que eu tô me achando, minha gente, que eu tinha pirangas de comprar tênis da Nike, ganhei, tô me achando, entendeu? E com essa bolsa da Calvin Klein, que o Gabriel me deu também, amor, tá toda com o look de presente, é, toda de presente, e a minha corda também, e a corda de Gabriel, só isso aqui que eu comprei, olha como eu tô linda, ela de Paloma quer humilhar ela, olha lá, Paloma, tu quer humilhar ela, quer humilhar ela, olha aí, olha o look de Paloma, minha gente, ô Paloma, tu quer o que, Paloma? Não vou andar com ela assim não, olha a bolsinha aqui, minha gente, eu tô aprendendo a ser estilosa com ela, e com o mal aí, ô, por favor, eu tô a parada, olha pra aí, menino, Paloma, dá um time, vice? E hoje teremos Mirela no exílio, e vamos acompanhar e postar tudo pra vocês, então não percam, Ilha Record daqui a pouquinho, enquanto isso, corre aqui no canal 1900 para assistir mais vídeos, e não esqueça de deixar aquele super like.